Oi galera, tudo bom com vocês? Eu sei que vocês gostam de Arrume-se Comigo Então hoje eu vou fazer uma sessão de fotos super legal Pra um projeto que tá vindo aí Não sei se eu posso contar ainda E eu vou levar vocês juntos, né? Eu sei que vocês gostam Já fiz um vídeo desse tirando fotos que vocês amaram Então hoje eu vou fazer a parte 2 O meu celular inclusive está despertando Não sei o que era, só vamos ver juntos São 10h54 Por que eu tenho um alarme de 10h54? Só Deus sabe, porque eu não sei Giovanna está aqui Matheus filmando E Danilo está aqui preparando as maquiagens Pra gente começar a maquiar Aqui também temos o que? Uma mala de roupas Também temos o like Mas também temos uma mala de roupas Que a gente arrumou tudo E é isso, as nossas fotos são 1h da tarde Agora são 10h54, eu vou começar a arrumar E a gente vai, meu cabelo também tá aqui molhado ainda Ainda vou fazer ele Ontem eu fiz uma besteira nele Mas eu tô botando fai que o Danilo não vai conseguir deixar lindo Tem que ser beijo Não é isso, eu já vou revelar Vocês ficam surpresas pra vocês Vocês não vão ver quando estiver bonito, entendeu? Mas enfim, é isso Daqui a pouquinho eu volto Gente, o Danilo agora vai ajeitar a besteira Eu vou tentar entender o que aconteceu aqui primeiro na... Eu peguei e fiz assim, ó Fiz assim, vertinho Aqui você tentou em altura mais ou menos Isso, não é fácil ideia Peguei só na frente mesmo, a parte da frente Eu nem dividi direitinho não Da outra vez eu tive paciência de fazer assim Dessa vez eu só peguei a frente e botei no meio direitinho Só o Danilo que vai fazer o meu lado e vai dizer que a minha irmã inclusive não sabe Eu tenho certeza que você contasse pra ela que um dia antes do Insight Photos eu cortei a minha franja Ela ia querer me matar Ela vai descobrir junto com a gente, entendeu? No caso, só quem não sabe é o que Ela vai ver o acabamento Exatamente Porque depois a gente fez que nem contou Porque se eu acho que você não fala, ela não repara não Na verdade eu acho que repara Ah, mas eu acho que o caimento vai ficar diferente Ai, tomara, que bom Eu confio em você, Danilo, entendeu? Eu confio mais em você do que em mim É, eu gosto muito dessa franja Eu fiz na minha mãe tem uma semana Só que ela deixei um pouquinho mais curta Ai, gente, que emoção Você tá conseguindo consertar Tá vendo, galera? Aqui no Makeup vocês vêm tudo Do corte de cabelo até, sei lá, não sei Eu não consegui pensar em nada muito diferente agora Gente, Danilo está aqui me maquiando Já tá fazendo a base, já fez o olho E eu tô com sono, gente Agora eu sou meio de, sei lá Vinte E a nossa comida chegou A gente vai parar pra almoçar daqui a pouco, né? Quando a maquiagem estiver pronta, eu acho Ou não sei se ele tá almoçando antes Não sei mesmo Mas enfim É isso Minha franja tá aqui no Bob Minha mãe também chegou em casa, né mãe? Oi, gente Oi, minha franja Não vi Por quê? Cortou? Alguém pegou Cortou Cortou, Danilo me olhou Cortou Foi Danilo? Foi Danilo que... Foi Danilo que cortou, entendeu? Por isso você tem que confiar que tá bom Porque tá bom Uhum Você vai ver como tá bom É porque eu cortei sozinha ontem A Danilo teve que ajeitar Ai, meu Deus Juliana É, é pior, cara Você tem que ajeitar a besteira que os outros fez Não, não foi besteira não Não, seu Danilo teve que ajeitar Porque ficou muito Ele ajeitou pra ficar melhor ainda É? Então tá bom Confira o Danilo Confira o Danilo Eu não confimi não? Você não Confira o Danilo que é profissional Mas eu volto Só fiz bem Só avisei mesmas pontas Tava mara de altura também Viu, mãe? Eu fiz uma franginha igual aquelas da Matilda Sério? Sério Tá bonitinha essa franginha Não, né, mãe? Claro que eu ia fazer uma franginha dessa Gente, acabamos de almoçar Eu acabei que não mostrei Mas eu comi macarrão A Rafa chegou Oi, gente Tudo bom? Ela tá comendo Ela também vai participar de algumas fotos E agora eu vou voltar a maquiar Porque são meios de 42 A gente precisa estar lá Uma hora Então a gente precisa... Correr Gente, estamos indo Já estamos aqui no carro, né A gente atrasou um pouco Porque a gente fez tudo com muito caprinho de cuidado Então agora já são uma hora, né A gente tinha que estar lá uma hora Mas a gente tá indo Bem, acontece Quando a gente chegar lá eu mostro Acho que vai ser um sucesso E eu tô ansiosa, hein Já chegamos aqui, galera Agora estamos escolhendo o primeiro look, né, Ju? Isso aí, gente Gente, ó, a gente pegou essa aqui Que é uma saia, um cropped E vai com pontane Então vamos? Eu vou lá trocar de roupa, gente É isso Então vai Tá muito e-girl It-girl Tambi-girl É-girl Tá linda Vamos começar? Vamos Gente, primeiro look, olha Estou pronta Estou toda... Ah, o blue Estou bem... Ai, como é que ela é monocromática? É isso, né? É isso E o rei Bora Ai, olha só, gente Que eu vou passar O gloss que minha irmã me deu Olha Primeiro look foi Oi, eu gostei muito dessa roupa Gente, eu não quero tirar Eu quero sair com ela um dia Porque eu gostei que ficou uma coisa bem monocromática, entendeu? Que são vários tons de azul Agora a gente vai pra outra Que vai ser a menina de negócio Eu já vou tirando o tênis Vou usar a outra agora É essa mesmo Ela tava me mostrando a minha roupa Pra eu confirmar se faltou um blazer rosa É isso Vamos pro próximo As fotos estão saindo lindas Né, gente? Só todo mundo amando Sim Nossa Todo mundo respondeu Tá, me tão amando? Sim Então bora pro próximo Tira, gente Tô pronta Esse é meu look Mulher de negócios Quem amou? Aí eu vou colocar esse blazerzinho Em cima Mas fora isso eu tô pronta Então Bora tirar essas fotos, né? Tira, gente Agora a gente vai pro outro look E a gente vai mudar o cabelo também Agora a gente vai botar Baby Lass Uau E é isso Acho que vai ser Vai ficar bem legal, né, Dan? Camara Gente, agora eu tô com o próximo look Que é um look assim Que é mais básico E bora Eu preciso também do fone de gatinho Gamer E aí a gente vai Vou colocar aqui, ó A gente com cerichas Ai, que linda, Jesus Gente, vocês viram que eu também apareci pra brilhar? É verdade Né, irmã? A gente pode passar no cerraboque depois? Depois Opa Eeeepa Pode vir, Danilo Olha só, gente Eu adoro que o Danilo tem a esponjinha Aqui que ele bota Ai, é mesmo Pra não postar o dedo Ele é toda uma técnica Como vocês acham que o Danilo tem a esponjinha Que como eu acho que o Danilo tem a esponjinha A esponjinha Então o Danilo tem e a esponjinha E a esponjinha Que ele é todo Ó a esponjinha E a esponjinha E a esponjinha Gente, já estamos aqui com outro look. Estamos até com coisa de comida aqui, né? Porque esse look... Ai, seria o negócio de deixar a sua franja solta, você não acha? É só pra dar uma coisa... É, deixar a sua franja solta, assim, dela cair. Pode ser. E aí, é isso. Eu tô aqui com o avental, com tigela e colher. E a gente já tá... Esse é o último look, tipo assim, que eu vou tirar fotos. Tipo, como eu, aí depois... Como eu, é ótimo. Tipo, assim, sendo eu, depois são só estilos, entendeu? E é isso. Olha a minha franja. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, estamos aqui no finalzinho da sessão de fotos da Ju, né? Pro livrão dela. Vem aí o livrão da Ju, segundo livrão dela. Tô ansiosa. Façam suas apostas. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, como que acho que vai ser, qual cor, né? Qual o nome. Comenta o nome, dá aí uma sugestão, uma ideia, quem sabe, não sei. Comenta aí e vamos continuar, falta só um pouquinho. Ela vai mostrar um pouco de cada estilo no livro, né? Que tá tudo isso na moda. Estilo indie, estilo e-girl, estilo... O seu estilo tem todos. Enfim, comenta aqui embaixo qual que é o seu estilo, né? O meu estilo, ó. Qual que é? Sou e-girl, por favor. Eu sou e-girl. Eu sou... Eu sou e-girl. Eu sou e-girl. A Ju falou que é e-girl, né? E a Ju falou que é e-girl. Trabalhadora, tem o estilo também, trabalhadora. O Danilo. Work girl. Work boy. Danilo, trabalhador também. E o Matheus, gente? Qual foi o estilo? Skatista. O Matheus é o taco. Como assim, taco? Ah, é... Até eu não entendi quando ela falou taco, eu entendi que era, tipo, bagulho de taco mesmo. Ah, velho. Aí depois que eu me liguei. Mas eu não me liguei até agora, mas assim, eu... Pô, legal, o canal tem o seu estilo, né? Sim. E a Renner, tem em todos. Tem em todos. Já tá vendo aí, Renner. Se quiser, ó, manda DM. Tamo junto, arrasta pra cima. Eu vou fazer a Tori. Arrasta pra cima, vai ser. Gente, olha só, meu look girl. Ó, eu tô com essa saia pisada, pisada, sei lá. Com essa blusa por baixo, com essa. E aí, gente, eu ia trocar o tênis. Eu ia colocar o Jorge. Só que... Só que essa blusa combinou muito com o tênis. Então eu vou deixar. E eu... Gente, juro. E a made girl? Pronto. Olha isso. Falta pincar o cabelo, né? Faltou ter aqui a frente, ó, descolorida. Só a frentinha. Gente, eu quero deixar uma foto. Nossa, tá linda. Mas aí nós não teremos, tipo, sal de cor, porque... Acho que assim... A imagem apareceria... Teste de mexa. Teste de mexa, porque a gente queria fazer uma colorização só no cabelo, mas não deu certo. Pior de quantidade, ó. Não dá pouco. Isso é porque o meu cabelo é mais claro que o da Júlia. Aham. Talvez nela o contraste seria maior. É. Ficou pouco. Mostra o livro. Bem pontinho. Mas, gente, o que eu passava só sombra o cabelo, você tá bom. Deixa eu mostrar pro Danilo penteados e maquiagens de girl. Eu tava vendo as referências, é o que você falou mesmo. É que essa aqui é fofa, ó. Ai, não tá me fazendo isso. Não. É porque, Luan, você tem um coraçãozinho aqui, Danilo. Você tem um coração aqui, uma cruzinha, que é bem girl, entendeu? Sim. E pode ser colorido, ou você prefere preto. Preto. Porque é bem gótico, uma coisa gótica. É isso. Gente, agora eu já tô com a maquiagem de girl, ó. O que vocês acharam, né? De bem vermelho. Eu gostei. Eu acho que eu vou começar a me vestir de girl todos os dias. Mas, se eu me vestir de girl sozinha, não vai ficar bom. Então, Danilo, você pode ir lá em casa todos os dias fazer isso? Vamos lá. Todo dia, 10h30 da manhã. Tá gravado ainda pra ter isso. Então, bora. E aí E aí Finalizamos, galera. Agora eu vou pra minha casa, né? Também. A Rafa vai lá. E é isso. Acabou. Agora são 6h para as 5h. E a gente finalizou. A hora pra finalizar era 5h. Então, deu tudo certo, entendeu? Estou feliz. Porque foi lindo. As fotos ficaram lindas. Vem livro novo por aí, né? Vem livro novo. Vocês não podem perder, né? Porque eu já tenho meu primeiro livrão. E agora vem o segundo. Então, acho que vocês vão amar mais ainda. Então, vocês não podem perder de jeito nenhum. E deixa muito like nesse vídeo aqui. Porque eu sei que vocês gostam desse vídeo de making of. Né? O outro vocês comentaram muito que gostaram. Então, deixa muito like nesse. Comenta aí se vocês gostaram. E se inscreve no canal pra gente bater logo 12 milhões. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho